Estamos aqui com uma das alunas que participou desse curso sobre arranjos, tudo de sementes, flores, folhas, cascas, tudo do Cerrado. A nossa amiga Valdigreia, bom, o que você tem que falar, você como artesã, participar dessa nova jornada, que foi mais um aprendizado para você, né? Sim, foi um aprendizado que nos orientou a questão de matérias-primas que ficam descartadas, né? E a gente acolheu a natureza e trouxe vida novamente para elas. Isso que foi a importância do curso, porque esses arranjos têm um tempo grande de duração e são bem feitos, bem ornamentados e cabem em qualquer lugar. Você pode colocar, você faz uma ótima decoração. É um aproveito muito importante, sabe? E isso para a gente é gratificante. É só obra de Deus, é só agradecer ao Senar por estar mandando sempre esses cursos aqui para a gente, né? Por estar nos orientando, por estar nos ensinando e capacitando. E com isso a gente sabe que temos nossos lucros e renda. E a nossa cidade de Itacarambi só está crescendo no artesanato, com o apoio da prefeita, com o apoio da prefeitura, secretaria social daqui de Itacarambi. Então só temos a agradecer. E a mulherada aqui tem garra também para alcançar esses objetivos. Você é artesã e trabalhava com outro material, né? Sim, eu sou artesã, a gente também desenvolveu com esses mesmos trabalhos, com essas mesmas sementes, a gente desenvolveu as telas, né? Que é um trabalho muito rico também. Estamos agora expondo essas telas em Belo Horizonte. Elas estão sendo expostas lá. Já vendemos tela e esse trabalho começou agora, mas já está em sucesso. E aqui ninguém para, sempre felizes e fazendo arte, né? Não, como é que é o seu? Valdicléia Ferreira Silva Santos. Obrigado, Valdicléia. Está aí, gente. Olha, bonito, viu? Os arranjos depois de quatro dias de curso. Então está aí os arranjos, tudo feito de material aí do Cerrado, né? Material que as pessoas... Valdicléia Ferreira, direto aqui da Coordenadoria de Turismo, para o Itacarambi Notícias. Valdicléia Ferreira, direto aqui da Coordenadoria de Turismo, para o Itacarambi Notícias.